Alô pessoal, estou aqui em Itacoatiara Estou bem aqui na praça do centro E tem aqui ao fundo a igreja Matriz, Nossa Senhora do Rosário Uma igreja bonita, muito bonita por sinal A gente vai andar aqui um pouquinho e a gente vai observar E uma coisa que eu venho observando há um certo tempo Porque onde eu vou, uma das obras mais bonitas do município Uma das é a igreja Matriz E essa aqui não é diferente, aí dentro tem umas artes plásticas Que são as estruturas feitas na madeira Alguns detalhes feitas na madeira, alguns detalhes da igreja Muito bonito por sinal, vou depois postar umas fotos que vocês vão ver É muito bonito, e aqui eu estou na praça Essa praça é bem no centro, eu vou dar um giro aqui Lá aos fundos aqui, aqui aos fundos Eu tenho aqui um afiteatro, que foi palco Um dos maiores festivais de música de Itacoatiara Que é o Pecani, é bastante conhecido Hoje não é mais feito aqui, até mesmo pela dimensão que ele pegou Então ele foi feito em outro lugar, agora é feito em outro lugar Era um afiteatro maior, enfim Então aqui eu convido todos vocês a verem Itacoatiara É uma cidade bonita, uma cidade grande Uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes Asfaltada, bem asfaltada, plana Bonita a cidade, tá? E aqui nós temos o símbolo da cidade, aqui atrás Uma que a gente vai ver aqui atrás Tem um símbolo, né? Que é uma pedra Um monumento, que é uma pedra grande Significa exatamente isso Itacoatiara, que é pedra pintada E aqui tem esse símbolo, bem interessante Uma pedra grande, que simboliza o município de Itacoatiara Aqui é um município bruto, porque é uma pedra Ele é grande, essa pedra aqui é bastante grande Isso aí, símbolo de Itacoatiara, que significa pedra pintada Vamos dar um giro por aqui E ali atrás, né? Ali atrás Tem uma avenida Ela é toda No meio ela tem Um jardim no meio, né? Uma ruazinha pra caminhar Onde ela é toda cheia de árvore, né? Do lado, eu chamo de túnel verde E é interessante isso Em todo lugar que eu já fui Só existe, o momento que eu já vi Só existe aqui É aqui atrás, aqui, ó Nessa avenida aqui Daqui a pouco eu estarei filmando lá E vou mostrar pra vocês Tá? Bem interessante Vem caminhar, vem conhecer Itacoatiara Valeu, gente! Eu estou aqui Essa aqui é a matriz aqui do lado E como eu falei pra vocês Eu estou aqui na avenida, né? E essa avenida Ela tem essa pista de caminhada Aqui no meio É onde ela é toda Árvore de um lado Árvore do outro Então essa avenida aqui Ela tem mais de um Não sei quanto Mais uns 4km de comprimento E ela é toda Com essa pista de caminhada No meio, né? Aqui E cheio de árvore, né? Aqui é o túnel verde Muito bonito pro final Você vai caminhar um pouquinho aqui Pra gente conhecer Aqui tem o portal da cidade Eu estou praticamente no começo da cidade De quem vem do rio Bem no centro mesmo da cidade Então, bem legal aqui O pessoal à noite caminha Faz exercício aqui E é iluminado, né? À noite Bem bonito Então, olha aqui Como é que é legal Bem bacana mesmo, né? Aí o pessoal anda aqui Toda essa rua Toda essa avenida Ela corta a cidade Do começo ao fim Olha que é bonito aqui Toda a filha de árvore Então, não sei se No outro lugar do Brasil Tem algo parecido Mas, isso aqui é bem peculiar Daqui de Itacoatiara, né? Bem bonito, muito bonito Deixe Vai caminhar pra gente aí Valeu Então, vamos continuando aqui Em Itacoatiara, né? Está aqui a praça Vou mostrar pra vocês Ali atrás da praça É a matriz, né? Aqui no final dessa rua Aqui é o túnel verde, né? Vai lá na frente É o túnel verde E aqui É o final da avenida, né? Aqui é A orla do rio, né? Pronto aqui É um restaurante legal Aqui chamado Do panorama, né? Muito legal E aqui nós temos A beira do rio, né? Rio Amazonas Aqui Vamos conhecer um pouquinho Aqui Conhecer um pouco Aqui A orla do rio, né? Nós temos Uma pequena praça Bem legal aqui E o nosso grande rio Amazonas Passando aqui na frente É o maior rio do mundo Como vocês bem sabem, né? O maior rio do mundo E é muito bonito, né? Ele tem uma força Muito grande esse rio Ele corre bastante, né? Está aqui Um rio maravilhoso O nosso rio Amazonas De Itaquatiara Tá? Muito legal Cidade bem movimentada Tanto de dia quanto a noite Final de semana Enfim, né? Valeu Valeu, gente Tchau Até a próxima